Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. E agradecer muito a você, muito, muito, agradecer muito a você e sua família. Meu pai dizia, tudo é no tempo de Deus, não adianta você tentar apressar o processo, tentar acelerar o processo não, ele é quem diz, e é verdade, e não é fácil, nada é fácil. Na minha vida nada foi fácil, na sua também, na sua também, na sua mãe também não. Mas tudo é no tempo de Deus e vai chegar o seu dia. Acredite, acredite, não desista, não vá na onda de ninguém, não ouça ninguém pessimista, aquele que só faz puxar para trás, sabe, aquele que você mostra uma ideia e ele faz, ah, não, isso funciona não. Oi, como não? Você fez? Não, mas eu ouvi um amigo meu ali que, não, 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 ei, esquece isso, esquece isso. Faz, foca, foca e deixa de ouvir gente pessimista. Porque gente pessimista não vai e nem quer que você vá, né, fica puxando a corda. Não, rapaz, então esquece isso. Senhoras e senhores, eu vou botar aqui o meu Instagram agora, com fé em Jesus, vai sair agora? Bom, está rolando lá uma campanha muito bacana, é de um evento que vai acontecer aqui no meio da selva amazônica. Agora, dá uma olhada lá, se você quer vir para cá, você vai conhecer Manaus, Amazonas de uma forma muito linda, e você será meu convidado, na minha casa. Vou abrir minhas portas para todo mundo. O que falta de dinheiro não faz, não é não? Então, aí, eu vou me dir? Não é? Vai lá no meu Instagram, está lá nos stories que você vai entender a nossa proposta. Está muito bacana. Vamos começar essa bagaça? A cunha, Renato. Atenção passageiros com destino ao inferno. Embarque imediato, portão 666. E boa vida. Boa vida. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Mais rápido, mais rápido. CPF cancelado. Bora, bora, bora. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Tome, tome. Foi você. Foi você. Foi você. Venha. Venha, venha, venha. Tome, tome. Mini. Mini chicken. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Toma. Em Guaratã do Norte, Mato Grosso, um bandido morreu. Durante o confronto com a polícia. O criminoso havia sequestrado o gerente de um banco. Gilmar Ávila. Tem os detalhes. Vamos lá, direto. Obrigado, Gilmar. TV Mirantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Entenderam a história, senhoras e senhores? O vagabundo sequestrou o gerente de um banco. E exigir dinheiro. Ele não contava o vagabundo que na mala do veículo, no porta-malas do veículo, estava um policial armado. Ei. Quando abriu o porta-malas, cadê o dinheiro? Só ele aqui. Pou. Ei. Pou. Ei. Era uma vez. Ele morreu. Ah. Vai fazer falta? Não. Vai virar nome de escola? Não. Nome de ponte? De viaduto? Não. Nome de uma rua? Não. E onde? E ele agora vai sequestrar um deus? O inferno. E ele agora vai roubar um deus? O inferno. E agora ele vai fumar maconha um deus? O inferno. E ele agora vai queimar o caneco um deus? No inferno. E lá vai tarde. Vamos ao réu de janeiro.